Fala galerinha do canal, galera! Estamos com a HB20, essa última geração da HB20. Como sempre, a HB20 sempre sucesso. Quem gosta da HB20 já indica pra vocês matéria no canal, que eu fiz um comparativo entre as três gerações aí. Confira no link da descrição, matéria top. Mas hoje, galera, a matéria é o seguinte. O HB20 tem um motor famoso, o polêmico 1.0, aspirado, três cilindros, que todo mundo mete pau. E no canal eu passo várias matérias sobre o três cilindros, compensa retífica, tem aí a qualidade dos três cilindros, porque ele tem esses B.O.s todos. Mas se a gente elencar aqui, se a gente fizer uma pesquisa na internet, vocês vão ver que o motor três cilindros da Hyundai tem estado fora de todas essas polêmicas. Tem se mostrado muito durável e bem resistente. Será que a Hyundai sabe fazer motor três cilindros? Será que ela é tão melhor que os outros assim? Será que esse motor é o melhor do mercado? E se a gente comparar com os primeiros Hyundai? Hoje a matéria a gente vai conversar sobre o que fez desse motor 1.0 da Hyundai um dos melhores, se não o melhor motor 1.0, três cilindros do mercado. E a gente vai fazer um paralelo com o Hyundai HB20 da primeira geração. O que já veio três cilindros? Muita gente não sabe, tá? Então quando se tem aquelas polêmicas dos três cilindros recente, saiba que em 2012 Hyundai HB20 já vinha com o motor três cilindros. Mas aquele motor é igual esse aqui? Esse aqui é descartável? Como a maioria fala que os motores modernos três cilindros são descartáveis? Qual é a concepção desse motor? A gente vai estar conversando tudo sobre ele agora. E antes de tudo, pedindo para vocês fazerem aquela inscrição, galera. Faça aquela inscrição, dá aquela força para a gente. Não se esqueça. Já vou afastar os mimimizinhos que tem. Tem muita mimizinha, tá? Três cilindros, então. A gente vai falar de três cilindros. Tem matéria aí que eu falo de três cilindros. Eu até brinco, chamo o pessoal de as viúvas do quatro cilindros. Pessoal que tem quatro cilindros. Você vai falar que o motor é descartável? Esse motor é lixo. Eu achei um abuso. Galera, nós vivemos uma geração que a gente só pode falar o que as pessoas querem ouvir. Aqui é raiz, a gente fala mesmo, a gente já agradece. Eu vou trazer para vocês qual é a concepção desse motor capa do HB20. A Hyundai é sim diferenciada, tá? Se a gente prestar bem atenção no conceito da marca. A Hyundai, quando produziu esse motor, fez uma equação de produção mais equilibrada do que a do restante das montadoras. Aí você pergunta para mim assim, o que você quer dizer com isso? Galera, a Hyundai não se preocupou em ser a mais potente. Não se preocupou em se destacar em potência ou super economia ou super potência. Ela quis uma equação razoável. Ela quis qualidade. Se você pegar os números e no canal tem diversos embates entre motores, você vai ver que o Kappa vai perder para o Firefly em desempenho. Vai perder para o MPI da Volkswagen em desempenho também. Mas ela não vai ser a pior. Vai perder para o Ford, né? O motor VI e VCT da Ford e do Ford K. Mas você vai ver que ela não vai ficar muito atrás. Entendeu? Não vai ficar devendo muito ao motor com a equação bem equilibrada. Tem um bom desempenho. Tem uma boa economia. Vamos dizer sim que a Hyundai segue os mesmos padrões da Toyota. Não é boa em tudo, mas não é ruim em nada. Você pode não ser fã do motor Hyundai, mas você também não tem como falar mal. É o que acontece muito com a Toyota, com a Honda. Galera, ela primou pela qualidade dos seus produtos. As outras montadoras querem competir, querem destaque em algum item. A Hyundai não. A Hyundai, de uns tempos para cá, fez o quê? Vou produzir um bom motor para a realidade nacional do Brasil, que tenha qualidade, que tenha principalmente durabilidade, economia razoável, desempenho razoável. As outras montadoras, diferentemente da Hyundai, querem competir. Elas querem destaque em algum item. E para isso a conta tem de ser paga. A gente vê motores quebrando. As montadoras fizeram motores com tecnologia de correr, banhar, dar óleo. Que brasileiro não está acostumado. O brasileiro não sabe fazer manutenção em correr, banhar, dar óleo. Não usa o óleo especificado. Vai quebrar. Vai quebrar. Você vê motores GM quebrando, motores Ford quebrando. Você vê vários casos de quebra que fizeram com que o motor 3 cilindros pegasse fama de que quebra, de que é descartável. E nisso, carros como o HB20, por exemplo, que não tem nada a ver com essa história, você não vê o HB20 quebrando. Seja os antigos, sejam os novos. Ela acaba pagando essa conta, né? De que os 3 cilindros são descartáveis. Quando a gente fala em 3 cilindros no canal, o pessoal fica todo oriçado. Muita gente. Pode ver matérias aí. Matéria do MOB que tem no canal aí. Que eu falo do 4 e do 3 cilindros. O pessoal até xinga a gente quando a gente elogia algum desempenho, né? Que os motores 3 cilindros têm mais desempenho. O pessoal xinga. É descartável. Eu nunca vou comprar essa porcaria. O pessoal não lembra. Por exemplo, que tem o HB20, né? O motor desde 2012. Aí você fala assim, em 2012 não era o mesmo motor. A galera fala assim, não é o mesmo motor 3 cilindros, não. É diferente. Não é, galera. É o mesmo motor 3 cilindros. Sabe qual é a diferença do motor de 2012 e do primeiro HB20? Ele vai ter apenas o tanquinho de partida a frio, que esse aqui não tem, né? Ele já tem os bicos aquecidos, né? Os injetores aquecidos e só, só. Até a cavalagem é a mesma. 80 cavalos no álcool, um mesmo motor. E a gente não vê falar que aquele HB20 quebra. Passa uma visita nas retíficas e pesquisa se aquele HB20 quebra. Mas o pessoal acha que esse aqui quebra. Você fala assim, não? É 3 cilindros? Não vou comprar. Motor quebrador. Motor descartável. Galera, não é. É o mesmo motor do HB20 em 2012, tá? Esse motor é muito confiável. Quando ele surgiu, aliás, ele já estava há anos na frente da concorrência. Quando surgiu aquele HB20, era um motor bem melhor do que a maioria, né? Concorria com Palio, com Gol. Já naquela época, ele já tinha duplo comando de válvulas variável na admissão. Na época era uma coisa sensacional, né? Você vê que a Hyundai manteve esse motor. Os novos agora, Firefly, por exemplo, já tem a variável na admissão e no escape. Ou seja, pra que você vai mudar time que está ganhando? E esse motor continuou em linha até hoje. Esse aqui é um HB20 em 2023, em 2024, modelo 24. O mesmo motor. E tem gente que fala que os 3 cilindros hoje não prestam. E tem gente que fala que compraria o HB20 em 2012, em 2013, em 2014. E esse aqui não, porque esse aqui é geração descartável, não vou comprar. Galera, esse motor é ótimo. A Hyundai, desde que chegou no Brasil, sempre teve uma boa administração, né? Deram certo, pegaram os carros da Kao, enquanto deram o lucro pra ela, levantaram a Kao, saíram no momento certo. A Hyundai é excelente em réplica. Você fala assim, pô, réplica? A Hyundai, vamos dizer, que copia o que tem de melhor. Ou seja, o Japão, né? Ela tem essa produção dos modelos desse motor, principalmente, é baseado muito na qualidade japonesa, tá? Ela quer um carro sustentável. Ela não se preocupa em ter um carro comercial. Ela não se preocupa em ter melhor desempenho. Ela não se preocupa em chamar atenção. Ah, linha TSI, papapá. Falando também dos motores turbo, que também é um motor que tem sido bem confiável. E abre essa linha turbo desse motor aqui. Mas aí já é matéria pra um outro vídeo. A Hyundai pegou a ideia japonesa de não se preocupar, né? Com aquele sucesso comercial, né? Carros que vendem aí, você vê, Volkswagen, Fiat, principalmente, a gente vê até na qualidade de montagem dos motores. Essas fábricas lucram muito com venda de peças. A senhora Volkswagen aí ficou rica vendendo peças do motor EA111, que o Gol G5 e Gol G6 venderam a rodo, tá? Mas é aquele negócio. Volkswagen, você conhece? Você confia? O pessoal, às vezes, compra pela marca. Falo sempre, consumidor, de modo geral, é que nem boiada. Não pensam, galera. Eles vão seguindo apenas uma ideia. Vão seguindo o trecho. Vão seguindo o que levam eles, tá? Mas não pensam. A Hyundai, pelo menos nesses projetos no Brasil, do HB20, que é a fonte da matéria aqui, ela se coloca, assim, no mesmo patamar das montadoras japonesas. Não se preocupa em venda de peças. Se preocupa em ter qualidade. Você acha que se a Toyota estivesse, por exemplo, preocupada em vender peças, ela estaria no Brasil fazendo os Toyotas, né? Que tem essa qualidade absurda de durabilidade? Não. Ela vende qualidade. As pessoas sabem que um Toyota, por exemplo, você vai ter qualidade e vai comprar o carro e vai vender mais, tá? Modelos Toyota Corolla, por exemplo, são vendidos muito mais caro do que carros que competem com ela. E, no caso aqui, a Hyundai, né? Por várias vezes, copia o certo. Por isso que esse motor, até hoje, é um dos melhores motores. E quem coloca ele na mesma leva de motores 3 cilindros descartáveis, sinto muito, está errado. O motor é muito bom, galera. E eu falo que eu estou com esse carro aqui já, vai fazer amanhã, 30 dias. Se eu falar para você o defeito que ele tem, vamos falar o defeito que o HB20 tem. Nesses 30 dias que eu estou com ele. Eu acho, por exemplo, um carro muito baixo. São defeitos, são vícios de projeto, né? Muito baixo. Raspa-se à frente com muita facilidade. Eu percebi também que a ré dos HB20, né? São complicadinhas. Já tinha engatado o ré do HB20 anterior, já tinha dirigido. Eu achava que era uma coisa do carro. Mas nesse modelo eu vi que é uma rézinha enjoada. Mais nada, mais nada. O carro é top, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Se inscreva no canal. Desculpa, brincadeira aí, galera. Aqui é tudo brincadeira. Nem precisa ficar me xingando, não. Aqui é o canal Raiz. E a gente vai falando e vai mostrando as nossas percepções hoje do motor K1.0. O mesmo K1.0 do HB20 2012 de primeira geração. Galera, pesquisa aí nas retíficas. Você não vai achar muitos motores desses. Hoje essa matéria é especial para o amigo Otávio que me ajudou a fazer essa matéria. Sabe tudo de HB20 também. Sempre dando aquela força. Um abraço a todos. Até a próxima.